O que aconteceu? Eu vou derrubar o cordão aqui e sair editando já Aqui, o que que eu vi? Peraí Cadê? Caiu, foi-se embora Da louca da puta Olha as manetas zonas Aqui, 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 aqui Vem aqui, 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 aqui Vem pai, vem aqui, pai Ixi, o aqua mãe ta dormindo Ó os cara batendo palma É mesmo Você sabe que uma cortina falou pra outra? Que uma cortina falou pra outra Que uma cortina falou pra outra Ah, me cobre? Não, ah, eu to curtindo a vida Oxi Ô cara, dá o tio Depois dessa Não, se quiser vim de lá pra cá pode ir também, vai lá, vai lá então Dennis Vamo ver se você consegue Vamo ver se você consegue Eu vou encontrar Storm data foi inadmissível, cheque sua logística Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá O que é que foi, Matias? Cuidado aí, Matias! O Lio quase caiu também! Caiu! Eu sei que o Lio quase caiu também! Ai, tá quase chorando aí, porque tem mais pele do que cabeça aí! No frio é 3 horas desenrolando o corpo aí! Dá pra me ajudar a ter falado aí! Ai, caralho! É maldade! Ai, caralho! Eu vou falar na armadilha aqui! Ah, mano! Parece que fosse a armadilha e eu coloquei! Ah, tem outra missão indo pro comportamento! Vai recuperando a armadilha! Seu papo é! Que contado, viu, garoto! Eu não sei se foram mesmo! Ah, tem que chegar em mim! Nini! Ah, porra! O Neymar, mano? Não! Ah... Ah... Francisca não sou o gordinho, é 2 minutos? Eu não. Você é magro? Sou, eu sou forte. Você é forte não, Guilherme? Você é forte não, Guilherme? Você é forte não, Guilherme? Grava, Guilherme! Cara, isso é ruim. Francisca tá chorando na risada aqui. Ai, ruim. Francisca. Grava, eu gravo aqui, eu gravo. Tá, tá todo mundo escutando. Você tá chorando em risada? O que é, gordo? Vocês estão felizes? Francisca também é. É, então. Tirando na pança, né? Olha os peitos dele todos caídos, meus filhos. A barriga dele é caída. Menina, você tá perdendo o juízo, hein? A barriga dele é caída. Tá mesmo, acabei de ver. Pega a arma aí, pega aí, pega aí, pega a arma. Ai, meu Deus. Eu acho que era bot, mano. Não é possível. Tinha outra pegada aqui, ó. Ele disse que a pessoa teve que pegar isso. Não é possível. Tinha outra pegada aqui, ó. Eu pensei nisso Onde é que eu coloquei uma armadilha de paredes aqui? Fortalece o máximo aí Aham Onde é que eu coloquei uma armadilha de paredes aqui? Eu acho que eu penduro Nossa, porque ele colocou uma base Eu não vou continuar saindo aqui de novo Meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Eu sabia que esse dia ia chegar.